Bem-vindo... Bem-vindo... Omito... O que foi o seu passado? O que foi o seu passado? O Naruto... É assim mesmo. O que você não conhece... O seu passado e o seu passado O seu passado e o seu passado O seu passado E o seu passado... Você não quer dizer, meu amigo O seu passado.... Eu quero ainda estarmos com o seu passado Que ele desejamos! Hahaha 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 Porque o seu investimento É bem... Você quer dizer que... Não sei se que eu vou falar mais um pouco... Você tem que pensar no meu lado na frente. O motivo que eu fiz a guerra... O que eu pensei que você e Lin só quer dizer que você foi um problema. Você sabe tudo, tudo. No momento em que você deixou a sua presença de um caminho para você. Você está sendo acreditado por mim com uma crença de uma força espírita. E você está com um poder de uma força espírita que a sua vida se torna. Você está com a sua habilidade. Você está conhecendo isso? Por que? Eu estou pensando em que ele não estava protegido. Você não era um espelho. E... Não é um homem que eu vou morrer. E... Ele não é um espelho. Eu não estou aqui. E eu estou aqui... E eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que eu quero dizer é que eu realmente perdiço este mundo, este mundo espelhoso, este mundo espelhoso. Náruto disse isso. O que eu quero dizer é que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que eu quero dizer que eu quero dizer. Você está fazendo o que está acontecendo agora. É verdade. Eu estou com um pouco de descoberto. A minha alma está no meu coração. É que você está pensando em um lugar de um lugar a uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Você está pensando em uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie? E aí E aí, o que é que eu vou fazer? Se você não vai me derrubar, se você não vai me derrubar. Desculpem. Eu não encontrei você só para me devagar. Agora... O que você vai me derrubar... é só você. Venha! Agora, vamos para o seu amigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?